Acho que essa matéria esclareceu as dúvidas de muita gente, né? Eu particularmente adorei! E a PagMenos é o melhor lugar para você escolher e levar para casa os produtos certos para deixar qualquer maquiagem perfeita. É muita variedade de pós, blushes, lápis, bases, sombras, batons e muito mais. E olha só, se você quer fazer economia e ainda levar para casa muitos prêmios, use o Cartão Sempre nas suas compras. Com o Cartão Sempre você acumula dotes para trocar por milhares de produtos e viagens. Tem descontos especiais, facilidade no pagamento, acesso a ofertas exclusivas e muitos outros benefícios. E olha, quanto mais você usa, mais você ganha. E ele, gente, é gratuito. É só chegar na PagMenos, se cadastrar e pronto. Cartão Sempre PagMenos, um mundo de vantagens para você.